Gente, estamos aqui no nosso Momento Caiubi, hoje aqui em Barra Bonita, no Cinearte, fazendo esse projeto que une o Brasil inteiro aí na quinta-feira autoral. Aqui com a gente está o Dito cantando a sua composição para ser feliz. 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 Amém. 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 Outra é sede de matar Uma é sede de bater Outra é sede de ligar Uma é sede de viver Outra é sede de parar Uma é sede de fugir Outra é sede de estar Se uma dá sede de medo A outra pode ir por fora Uma vez na hora certa Uma vez na hora de ir por fora Uma é sede de fino aço Uma é sede de ligar Uma é sede de andar Uma é sede de matar Uma é sede de andar Amém. 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 Amém.